Vou poder mostrar o revolver, mas vocês vão ver qual a diferença. Vamos ver se isso é verídico. Ponto 40, 94% de incapacitação, munição Gold, né? Projeto de 155 grãs, que é muito próximo da CBC. Munição 9mm mais P+, Expo, 115 grãs, 109 casos, 90% de incapacitação. 44 magnum, 37 casos, somente 89%. Vamos lá tirar o mito, se é verdade ou não. Eu gosto de mostrar. Então, 3. Se você colocar um tiro no local correto, com certeza eu tiro para o outro. Vou tentar botar bem no meio, entre os dois papéis. Fista quente! Tá aí, né? Obrigado por emprestar, então, olha aí a diferença. É isso que determina, é o livro que determinou. Foi caso verídico. Entendeu? Então, por isso, que muitas das vezes o que está escrito no livro, é verídico, é. Mas tem que verificar se aquele tiro foi eficaz ou não. Poxa vida, quando eu bati o olho assim, pô, não é possível. 44 magnum tem só 89%? Rapaz, se é para se defender de urso, não o ser humano, tem só 89%? Com projeto de 180 gramas, voando 2 mil, ou 1.400 pés, se não me engano, ali. Ou foi aquela peça que conecta da arma para o solo, que foi mais eficaz. Então, seria isso aí, uma rápida aula de balística. Era isso que eu queria passar, mas muita gente não compreende. Quando a gente posta alguma, uma munição expansiva, um projeto expansivo, é expansivo. Nossa, é um mimimi. Ah, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem diferença nenhuma de munição pauta roca para uma munição em camisado total. Então, é isso aí, né? Não sou especialista, mas eu gostaria de passar um pouquinho do meu pequeno conhecimento. Então, bom dia, uma boa tarde. Bom dia, não é quase boa tarde, já está quase meio dia. Então, até mais. Muito obrigado. Espero que quem gostou, dá aquele likezinho ali. Então, até o próximo vídeo. Bom dia ainda. Bom dia.